Ao longo dos últimos anos, o Município de Velas, em parceria com a Associação Cultural das Velas, tem organizado este evento que conta com a participação de diversos grupos de reis que, através de muito trabalho, dedicação e empenho dos seus participantes, mantêm viva esta tradição. Desde já, o nosso muito obrigado a todos eles. Passo a apresentar-vos o alinhamento deste serão, que se iniciará com a entrega dos prémios do Concurso de Montras de 2017, seguindo-se da atuação dos grupos de reis. Em primeiro lugar, o grupo da GetCase de Velas. Em segundo lugar, o grupo de escuteiros do agrupamento 771 das Velas e agrupamento 847 de Santo Amaro. Em terceiro lugar, o grupo Corral e Juvenil das Manadas. Em quarto lugar, o grupo Folclor dos Rosais. E, por fim, a Casa do Povo das Manadas. Passo agora a palavra ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Velas, Sr. Luís Silveira. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Velas, Srs. Vereadores da Câmara Municipal, Sr. Presidente da Associação Cultural das Velas, Sr. Presidente do Mundo Universidade das Velas, Srs. e Srs. Vereadores do município da Calheta, minhas senhoras, meus senhores, caros amigos. Hoje comemora-se mais uma noite de reis, num dia que ficou marcado pelo trágico acontecimento com a embarcação mais decimel no corpo da Maralena. Gostaria, neste momento e de forma pública, deixar uma palavra de reconhecimento e de agradecimento a todos os colaboradores da empresa que, ao longo de muitas décadas e muitos anos, seja através das leixas do PIC, depois da Transmaçor e, atualmente, da Atlantic Line, tenham servido a nossa população. Durante o dia de hoje, e acompanhando este acontecimento, desde o início da manhã, as redes sociais muito têm indico. Vivemos a liberdade, é normal que assim seja, os cidadãos têm direito à sua opinião, mas é preciso perceber que quantas vezes nós próprios, quando estamos para viajar, no caso, em concreto, para embarcar, e o barco não vem, nós acusamos a empresa, estes colaboradores, que o mar está bom, que não fizeram a viagem, porque certamente não o quiseram fazer, ou por outro motivo qualquer. Hoje é porque não o deviam ter feito, porque o mar não tinha condições para fazê-lo, e não tomaram as medidas de calçados. sem querer porque não têm conhecimento para tal, e acho que nenhum de nós aqui o tem, nem ninguém o tem neste momento, para precisar o que é que se passou, ou porquê é que se passou. O facto é que aconteceu, os acidentes acontecem, e eu acho que é justo, neste dia, que vai marcar a história dos Açores, especialmente do triângulo, por esta afeição que temos com o mar, não fôssemos ideios, deixar este reconhecimento, a todos estes colaboradores, que todos os dias se deitam ao mar, muitas vezes em condições difíceis, muitas vezes para socorrer pessoas, nomeadamente entre a ilha do Pito e do Feial, e que muitas vezes nós não sabemos reconhecer, porque é mais fácil criticar. E eu quero dar neste dia e nesta hora, este sinal de agradecimento, e peço que seja aqui dado uma salva de palmas, para todos estes colaboradores, da Atlântico Vale, diariamente, exposta exatamente por isso, e neste sinal de agradecimento, e peço que seja aqui dado uma salva de palmas, resta-me, e sem muitas domingas, deixar uma palavra de agradecimento aos cinco grupos de reis hoje aqui presentes, que mais uma vez não deixam cair a tradição, num esforço de algumas dezenas de pessoas, que muitos dias saem da sua casa, deixam a sua família, para ir para ensaios, para hoje nos brindarem, certamente, com a magnífica noite que aqui vamos ter. De resto, deixar votos de um 2018 muito próspero, com muita saúde, com muitas realizações, e que todos juntos saibamos fazer da nossa ilha, e em concreto, do Conselho das Velas, um concelho onde cada vez mais se goste de viver, e onde tenhamos condições para receber aqueles que escolhem a nossa ilha, e o nosso concelho, para fazer férias. Um grande banhar já a todos, e muito obrigado. Passemos agora, à entrega dos prémios do concurso de montras 2017. Em terceiro lugar, com 111 pontos, ficou a montra da loja Root Beauty and Care. Chamo ao palco, para a entrega do prémio, o senhor Mário Soares, Presidente da Associação Cultural das Velas, e para receber, chamo ao palco, a senhora Root Sequeira, representante da loja Root Beauty and Care. Aplausos. 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 Em segundo lugar, com 141 pontos, ficou a montra da loja Ambientes e Beleza. Chamou ao palco, para a entrega do prémio, o senhor Luís Silveira, Presidente da Câmara Municipal de Velas. Para receber, chamo ao palco a senhora Carla Soares, sócia-gerente da loja Ambientes e Beleza. Aplausos. Em primeiro lugar, com 156 pontos, ficou a montra da loja A Minha Orivisaria. Chamou ao palco, para a entrega do prémio, o senhor João Paulo Oliveira, Presidente do Núcleo Empresarial da Ilha de São Jorge. Para receber, chamo ao palco, a senhora Joana Furtado, representante da loja A Minha Orivisaria. Aplausos. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Video Faria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Video Faria, empresa de audiovisual, especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Video Faria, o telemóvel 965-832-373. Video Faria, disponibilidade, qualidade e produtionalismo. e